Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a uma nova avaliação. Hoje iremos testar o F-Prot antivírus versão 6. Eu já fiz a instalação prévia, como vocês podem ver aqui. Foram mantidas as configurações padrão e, como sempre, nada foi alterado. Esse é um antivírus que baseia sua proteção em assinaturas e em sua ferramenta de heurística. Ele não conta com um detector de comportamento. Vou atualizar a sua base de dados agora. Sua base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de memória RAM. Esses dois serviços aqui pertencem ao F-Prot. Um consumo entre 75 a 80 MB de memória RAM. Muito elevado para um antivírus. Bem, eu tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Uma lista de passos em... ... ... Amém. Amém. Esse link está fora do ar. Amém. 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 E aqui foi detectado pelo fprot e já foi removido. Amém. 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 Mais uma vez eu não consigo ter acesso à área de trabalho do Windows. O computador está travado. Vou forçar um reset da máquina virtual e eu já retorno para darmos continuidade ao teste. Após reinicializar o computador novamente esta página se faz presente e eu não tenho como acessar a área de trabalho. Isto deve ser uma espécie de um Trojan Ransom. Eu vou novamente resetar o computador e tentar acessá-lo em modo seguro e já retorno. Estou aqui de volta em modo de segurança. Mas mesmo assim este Trojan Ransom se mantém presente. Bem. O fprot apresentou um resultado ruim neste teste. O seu único mérito foi ter detectado dois exploits a que foi exposto. Ele apresenta um consumo de memória RAM muito elevado. E falta a ele uma ferramenta de detecção de comportamento para fazer frente a este tipo de ameaça. Bem. Era isso por hoje. Deixe seus comentários, sugestões, opiniões e visite meu blog. Seumicroseguro.com O meu twitter é victorh2007. Muito obrigado pela assistência deste vídeo. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.